Que história é essa que o Ronaldinho ficou bolado e ligou pra reclamar que vocês estavam zoando? Que história é essa? O Fenômeno. O Fenômeno, é o Ronaldo Fenômeno. Cara, o Fenômeno reclamou porque a gente fez um jogo contra eles na Vila Belmiro. E nesse jogo a gente tava dando um baile nos caras. Corinthians, né? Corinthians. Santos e Corinthians. Só que, cara, a gente... Santos e Corinthians é clássico, assim. Pro Santista é um clássico absurdo. E pro Corinthians talvez não seja tanto. Mas pro Santista é um clássico. Até porque em Santos tem muito corinthiano. E a gente, cara, tinha essa coisa de... Meu irmão, a gente tem que ganhar do Corinthians desde a base. Pro Corinthians a gente não pode perder, pro Corinthians não se perde. E a gente tava jogando tão bem, cara. Tão confiante. Que a gente tava desfrutando do jogo. Deitado e rolando. 1, 2 a 0. E aí a gente toca, toca. É aquele jogo que o Neymar dava o chapéu no Chicão. E pra gente, quando acabou o jogo, a sensação foi, tipo assim, alma lavada. Sim, deitado e rolaram. É, só que a gente chegou no vestiário e parecia, meu irmão, velório. Tô se xingando. Mas, caramba, a gente não entendeu nada. Os caras queriam que a gente tivesse 5, 6. Porque tem aquele jogo de, acho que é 7x1 lá. E os caras queriam que a gente descontasse. E aí, dia seguinte, a gente tava lá, pô, meio murcho. E o, na época, era Nextel, né? O Pripy do Rodinho. É, o Pripy. E a gente sentava do lado do Robinho e ficava pedindo pro Robinho passar rádio pra um monte de gente, né? Pô, liga pro Tiaguinho aí, a gente quer ouvir. Tiaguinho na época do exalta. É, liga pro Tiaguinho aí, pô, a gente quer ouvir ele. Na época, ele passou rádio pro Ronaldo. E o Ronaldo falou, ó, avisa pra esses moleque aí que a próxima vez que eles ficarem de gato, a gente vai descer a porrada. É pra jogar e fazer sério, né? Pra ficar de sacanagem, não. E falou, caralho, pô, tudo mais. Mas era zoeira, óbvio, né? Não, óbvio que era brincadeira, era um fenômeno, pô. Mas você é de Cabo Frio. Sou. Moleque da região dos Lagos, pá. Filho do Lenilson? Lenilson. 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 Que tem mais moral que o André em Cabo Frio, né, André? É. Lá eu sou o filho do Lenilson. É, mas... Jogou lá em que ano? Ele jogou no Cabo Fri? Ah, jogou noventa e pouco, dois mil. Ah, muito tempo atrás, sim. Beleza. Da Gambô, não pode esquecer a questão da Gambô. Rua dos Biquínis. Rua dos Biquínis, Gambô, isso mesmo. É. Que é a pontezinha assim, né? É. Caraca, já foi muito lá comprar biquíni, tá, João? Pra vender lá em São Gonçalo, na feira de neves. Olha aqui, mas como é que tu foi parar no Santos? Cara, eu tinha um conhecido que jogou comigo na base da Cabo Friense. É, o Jeff faz um café. E ele... A Cabo Friense tinha um convênio com o Cruzeiro, né? E ele tinha ido pro Cruzeiro, do Cruzeiro ele foi pro Santos. E eu tive que fazer o mesmo movimento de ir pro Cruzeiro, porque tinha esse convênio a Cabo Friense com o Cruzeiro. E eu fui pro Cruzeiro, só que cheguei no Cruzeiro e nem treinava, cara. Treinando no meu levo. Quantos anos você tinha ainda? Eu tinha 16 pra 17. Pô, já era mais velho também. É, já tava mais velho, já tava no vamos ou no vamos, pô. E aí eu não podia perder tempo. E aí ele me ligou e falou, cara, não quer vir aqui pro Santos? O Narciso tá querendo um atacante. Perguntou se tinha mais alguém em Cabo Friense. Eu falei que tinha você, quer vir? Eu falei, cara, vou. Fui pra Santos. Cheguei lá pro Narça, fenômeno. Pô, mandar um abraço pro Narciso, parceiro. Cheguei lá pra fazer uma semana de teste. E aí, meu irmão, a semana que eu cheguei eu fazia gol de todos os jeitos. Esquerda, direita, cabeça, tudo. Fiquei uma semana de teste. Na semana seguinte o Narciso falou, vai ficar e vai jogar fim de semana. Já pro jogo? Já pro jogo. E tinha alguém nesse time aí conhecido o seu? O Ganso. Só o Ganso? Só o Ganso, né? O que virou aí foi o Ganso, assim, né? O Rafael Cabral, goleiro também, ele tava nessa geração aí. E aí eu cheguei numa semana, na semana seguinte vou jogar no sábado e vou estrear. 1x0, gol meu. Passe de quem? Paulo Henrique Ganso. A gente tinha uma jogadinha ensaiada que era ele ir na lateral e cruzando no segundo pau. E eu só fazia gol ali, né? Paradinho. Aquele fácil, boa noite. Boa noite. Fez, acho que, 15 gols, assim. Só que tinha um menino que jogava comigo, o Brightman, que era um artilheiro junto comigo. Eu tinha 15 e ele tinha 14 gols. E aí ele começou a querer roubar esses meus gols. Ele começou a ver que ali dava certo e ele começou a ir lá querer roubar meus gols. Eu falei, pô, irmão, aí não, irmão. Tu já dribla, chuta, eu não tenho essas porras, deixa aqui pra mim. Eu comecei a fazer esses gols lá, a gente foi campeão, acho que foi 2008 nos juniores. E aí eu fico lá na base do Santos. E aí, coincidentemente, o atacante era o Cabe Pereira e o Rony, do profissional. Com o Rony? O Rony e o Rony. O Rony, o Piu-Piu, o Cabeção. É mesmo? É, pô, o Rony, assim, na época ele me tratou muito mal, né? Não deixava fazer finalização, não deixava fazer nada, mas, pô, hoje é um amigaço, assim. É um cara fenomenal, um cara que, eu digo tratou mal, mas foi com muito carinho, assim, né? Pra lapidar. E aí o Rony machucou e o Cabe Pereira ficou suspenso. E aí não tinha ninguém, o treinador é do Luxemburgo. E aí o Luxemburgo pergunta pro massagista, cara. Rony Piu-Piu. Igual. Aí o Luxemburgo perguntou pro massagista, cara, tem uma boa atacante lá? O cara falou, cara, tem um menino lá que faz gol que fala que é o novo Cabe Pereira. E o Cabe ia fazer a roupa, caralho, também, mano, demais. O Cabe Pereira é ídolo, cara. Fenômeno. Fenômeno. E aí ele me subiu. Pô, com luxa. É, com luxa. Me subiu. E na semana que ele me subiu, me botou o título lá. E eu vou estrear 1x0 contra o Fluminense. Gol meu. E aí eu fiquei no profissional esse 2009 inteiro. entre jogando de vez em quando, entrando muito pouco, descendo pra base. E aí vira o ano 2010 que o Santos tava numa dificuldade financeira muito grande. Não tinha como contratar muitos jogadores. E aí começou a aproveitar quem tava lá, que era o pessoal da base. Aproveitou o Wesley, que voltou de empréstimo. Qual foi o ano que o Neymar chegou a jogar? 2009. Foi esse ano de nove. Que o Xambu ficou filé de borboleta. É mesmo? É. Que ele entrou de vez em quando. É, que o Xambu falava que ele era muito magrinho, né? Mas na base ele já deitava. Cara, deitava, mas o Neymar era muito abaixo, né? O Neymar era da geração do Coutinho, os 9 e 2. E ele não jogava com a gente, 8, 9, 90. O Neymar, ele subiu pra jogar a Copa São Paulo. A gente jogou a Copa São Paulo junto em 2009. E eu lembro que ele era muito magrinho. E o Narciso perguntou, pô, será que eu boto ele? Tô com medo de ele se machucar. A gente não pode botar aquele moleque, vai dar conta. E aí a gente jogou essa Taça São Paulo em 2009. A gente foi eliminado. E subiu o Neymar e o Alan Patrick primeiro. Aí depois subiu o Rafael Cabral. Dessa geração também, nossa, assim, foi os únicos que ganharam proporção. Mas na base, quem era o cara? Era o Neymar ou o Ganso? Era o Ganso. Era desproporcional? Desproporcional. O que eu vi o Ganso fazer na base, e o que ele faz no profissional, é 20%. Hoje em dia no Fluminense? 20%? 20%. É surreal o que ele fazia. Mas tipo o quê? Ele já tinha, acho que, duas operações no joelho. O Ganso, acho que tem quatro operações no joelho. Ele já tinha na base duas? Duas. E já sobrava? Sobrava. O nosso treinador, o Narciso, ficava gritando pra ele dar caneta e chapéu. Que isso, cara? Amei, porra, tô te falando. O Narciso ficava gritando pra ele, você não marca. Dar caneta e chapéu. Pô, eu já vi ele dar três canetas no mesmo cara. A gente contra o Corinthians. Em clássico. Em clássico, na base. Pô, fazer chover era surreal, cara. Mas tu acha que tem essa diferença 20% do que ele jogava? É, pô. O Ganso era genial, pô. Não, quando ele chegou... É genial ainda. Ele é. Quando ele chegou ao profissional, ele já jogou pra caramba aquele Santos do Neymar, ter você, aquele time. Ele jogou muito também. Mas aí, cara, o Ganso, ele tinha um problema no Santos. Se eu não me engano, ele subiu e desceu umas quatro vezes. Ele batia no profissional e voltava. Aí, quando ele voltava, ele acabava com a base. Aí, os caras subiam ele. E os caras ficavam pegando no pé dele, falando, pô, esse moleque aí só é craque na base. Só é craque na base. E ele bateu e voltou umas quatro vezes, assim, no profissional. Não foi. E a época que ele foi, foi quando o Chulapa virou treinador que bancou ele. Foi quando ele botou o Paulo Henrique Ganso, porque tinha o Paulo Henrique zagueiro. Isso. E aí, o Chulapa botou ele no jogo de lateral esquerda, ele fez um gol. E aí, ele começou a jogar assim e o Luxemburgo também deu a moral pra ele. Mas, cara, é o que ele fazia na base, uma coisa de louco. Louco, muito craque. Mas tu acha que ele não conseguiu reproduzir isso no profissional por conta da lesão? Não, reproduziu. Só que, cara, você pega o Ganso 2010 ali e depois que ele tem a lesão, que era um jogo contra o Grêmio, eu acho, que ele teve uma lesão no joelho, que ele machucou, que ele opera, ele voltou um outro jogador. Hoje, assim, assistindo o jogo do Ganso, você vê que ele não é um jogador que consegue dar uma explosão. É muito técnico, mas é um cara que tem aquele arranque, é um cara mais de técnico, com a bola no pé. Antes, não, ele tinha arranque, ele tinha tudo isso. Você para pra lembrar o Ganso, vou falar da melhor fase dele no Fluminense, que foi a da Libertadores do ano passado, né? O Michael tava aqui semana passada falando que ele tem dois retrovisores de Scania, um de cada lado, que ele vê tudo, antevê tudo. Ele tem um olho aqui, não é possível. Não, e ele dá um espaço de primeira, e sem essa intensidade que você falou da base e tal, e de quando ele subiu em 2010, né? Ele subiu em 10, é 9, 9, não, ele subiu umas 4 vezes, ele subiu 8, 9, 10. Tá, quando ele despontou naquele timaço de vocês lá. Se colocar a intensidade na genialidade do Ganso do ano passado, o irmão da Libertadores, porque no próprio Fluminense ele levou aqui quantos anos, João, pra jogar ali? Uns 3 anos, né? Até começar a jogar. Mas tu vê que hoje ele já tá mais solto de genialidade, assim, dá uns passos absurdos. Antes ele tava um pouco meio travado, né? Então era esse Ganso que a gente via na base, cara. Aí você acha que foi em dormir, quando ele foi pra fora, que ele começou a tomar um negocinho? Não, antes já tomava. Aqui já tomava, no Santos? Já tomava. Eu tomava um suco com a vodka. Mas era com a vodka, a balalaica? Natasha Orloff? Na época que ela explodiu, cara. Aquela com gosto de babaloo. Como era o nome dela, cara? O argo de babaloo? Porra, que explodiu, cara. O vodka com gosto de babaloo. Não, era de maçã verde. A galera no chat vai botar. Big Apo. Porra, é que tinha no funk. É. É. Big Apo. Eu sou da época do Big Apo. A galera nova aí não sabe nem o que é isso. Não sabe. Hoje é suquinho. É chico. É genji com aquelas bolinhas lá. É, acho que ela nem termina. É maneiro também. Mas você não sabe o que é misturar vinho com Pepsi, meu irmão. Porra, ele não sabe o que é Big Apo. Não sabe. Doce, paca. Que tomava, tomava. Quando ouvia, tava chamando o urubu de meu louro. Porra, dor de cabeça é do caralho. Porra. Mas aí, vamos lá. Voltando ainda pra esse Santos aí. É. Porque a gente tá falando de Dorival, né? Dorival. Pô, cara. Dorival. Dorival. Conta, conta, conta. Eu guardo essas histórias. Quando o cara fala assim, porra, Dorival. Dorival, cara. O Dorival foi muito pai nosso, cara. É mesmo? Muito pai, assim. O Dorival, eu lembro que no primeiro treino nosso, cara, ele parou o treino, assim, no finalzinho, parou, mandou a gente sentar e falou, ó, se vocês fizeram o que eu tô vendo aqui que vocês tão fazendo no treino, esquece, a gente é campeão sobrando. E vocês podem anotar o que eu tô falando aqui, que vocês vão fazer a história. E realmente bateu tudo assim, né, cara? Mas o Dorival era muito parceiro nosso, cara. Assim... Protegia vocês quando vocês faziam o Emmy? É, é. Chegava viradinho. Fingia que não via, cara. Igual o Papai Joel. É, ele fingia que não via. Eu já contei essa história do que o Mads morava na cobertura. Não. Você não viu, né? É, cara... Eu não vejo, na verdade, eu não vejo muito, principalmente quando tem um convidado assim, muito grande, igual você, pra não contaminar do... Entendeu? Pra não ser na mesma linha. Cara, o Dorival... O Mads jogou com o Mads? Conhece o Mads? O foda. O pequenininho? É, o foda. Eu joguei contra ele. O Mads conseguiu comprar a cobertura em cima do Dorival. Mas ele sabia que o Dorival morava ali, ó. Não, diz ele que comprou primeiro do que o Dorival. O Mads, cara, ele fazia muita resenha. Só que chegava, tipo assim, e o treino no dia seguinte, chegava às 10, 11 horas da noite, que a gente tinha que ir embora, o Mads pegava o microfone e começava a gritar, pô. É, Dorival! Na casa dele, pro Dorival? Eu sei que você tá aí, eu sei que você tá ouvindo. Sobe aí, vem participar, é, cara, coincidentemente, num dia dessa resenha no Mads, pô, tá eu indo embora, peguei o Dorival Doutor e indo embora com a menina, quando eu tô atravessando a rua, o Dorival vindo da padaria. De manhã? Não, era, pô, era duas, muito pouca, mesmo. Mas o que o Dorival fez na padaria duas da manhã? Pô, treinador, treinador, todo maluco. Dorival atravessando a rua, eu travei, olhei pra ele, aí a menina... Meu lado, eu olhei, é, pessoal, minha amiga, aí, oi, amiga do André, tudo bem? Eu falei, pô, pessoal, minha amiga e tal, fui embora, dia seguinte, ele chegou pra treinar e, Ê, André, você não tem jeito, né? Eu falei, pô, pessoal, desculpa, tava no mate, você sabe como é que é, né? Era uma coisa, tipo assim... Tava naquele jogo da treta que ele falou que não ia sair? Ele mandou eu sair, pô, era, eu saí? E o... não? Era eu. Era o Ganso aí, o Ganso falou que não ia sair sobre o Batu? Era o André. Como é que foi a história? Conta aí. Cara, porque é o primeiro... Eu amo futebol, sério, cara. Pô, logo eu, cara, tinha entrado, tinha nada a ver com a parada, irmão. O primeiro jogo, o Dorival tava com dúvida, se colocava uma... A gente tinha sempre essa dúvida, era o Marquinhos, o Marquinhos meia... Sim, Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos. Ou eu, pra ganhar um pouquinho mais de meio, caramba. E no primeiro jogo eu fiquei no banco. E aí eu entro no jogo, eu faço, acho que, um gol do empate, alguma coisa assim. Isso aí foi no primeiro... é, no primeiro jogo. E no segundo a gente tava ganhando igual. E no segundo a gente tava ganhando igual. E aí alguém cansou, eu entrei. E nisso que eu entro, com 10, 15 minutos, alguém é expulso também. Isso. E aí o Dorival falou o quê? Eu vou tirar o Ganso, que tá jogando há muito mais tempo, e vou deixar o André, que entrou agora, há 5 minutos. E nisso que ele manda tirar o Ganso, o Ganso... Aí eu não... Tira o André lá, que entrou agora. Ele falou... Eu não vou sair. Cara, que trai lá, ele... E aí saiu o carinha de cachorro, vamos embora, né? Vamos ser campeão, tá tudo bem. Teve aqui os caras me mandarem ir embora. E aí o Robinho se comprometeu a passar e pegar todo dia ele pra treinar. Ué, mas por quê? Cara, o Márcio fazia muita merda, cara. Chegava atrasado todo dia. Mas não tinha ninguém pra conversar com ele, pô? Porque normalmente tem. Não tinha, cara. Assim, a gente tentou de todas as formas, mas o Márcio era o mal necessário. Como assim? Porque ele fazia muito bem pra gente, cara. Cara, ele só fazia merda. Chegava atrasado toda semana. E aí chegava no vestiário. Era ele que animava o vestiário. O Dori vava olhar assim e falava, caralho, não tem jeito, cara. Eu tenho que aguentar o Márcio, né? E é importante ter um cara desse, né, irmão? É importante pra gente. As pessoas não têm noção, cara. Não têm noção o quanto que o Márcio era importante pra gente. Tanto que o Robinho falou, ué, eu pego ele todo dia pra treinar. E a gente fez um combinado que toda semana alguém pegava, passava lá e buscava ele pra treinar pra ele não se atrasar. E ninguém nunca se atrasou pra pegar uma atrasada? Não, não tinha como. E a gente falava pra ele, pô, mas não tem como ir só até às 10? Só pra, pô, amanhã, dia 5, dia 6. E morando em cima do Donival, cara. Ele, não, eu quero ver o fundo. Acaba às 10, irmão. Não, só vou quando acabar a cerveja. Cara, é a parte que eu sinto falta no futebol, era da resenha, né? De treino, jogo. É o melhor que tem, cara. É o melhor que tem, cara. E salário, né? Eu não peguei essa... Lá fora eu peguei aqui, não. Aqui era só 90 dias pra receber 120. Ah, cara, quando eu for a jogar futebol, eu vou sentir falta de salário e da resenha. Mas e... Mas conta mais do Mattson, cara. Mattson é muito bom. Mattson tem muita resenha. Uma que você lembra, assim, que tem Neymar, você, Mattson, Ganso? Ah, tem muita, cara. Tem muita resenha. O Mattson, ele chegou lá em 2009 com... Podia ir com Bíblia. O Mattson era... Como assim? Era, pô. É porque ele tava aqui no Vasco, ele era, sei lá, pastor evangélico, alguma coisa assim. E ele chegou lá com a Bibliazinha dele, com uma Santa Fé, o carro dele. A gente olhou e falou, ah... É três meses, isso aí vai desandar. Mas porque Santos é danado? É, Santos, na nossa época, era muito bom. É uma cidade que tinha muito universitário. E pra gente era muito bom, né? A gente sabia todos os caminhos, a gente era criado ali. Ah, verdade. É, a gente sabia todos os caminhos, onde dava pra ir, onde não dava. Três meses depois... Quinta-feira o que era bom, sexta-feira o que não era. É, o pessoal tava falando aqui, é verdade que essa galera do Santos ou o Luxemburgo, quando vocês enfrentaram eles na Copa do Brasil de 2010 e tiraram o Luxemburgo de sério? Foi. O cara não queria nem apientar a nossa mão. Que isso, cara? É. A Luxemburgo é horrorosa mesmo. É, cara. Cara, e a gente só tinha nebiloide na gente. Só adolescente rebelde. E a gente foi campeão, a gente perdeu um jogo no Mineirão. A gente tava perdendo 3x1 e no finalzinho o Dracena faz o gol, 3x2. E tinha um jogo da volta. Só que 3x2 era só a gente ganhar na Vila. E aí a gente era tão confiante que a gente chegou no Dorival e falou, a gente vai sair hoje, tá? A Dorival, mas perdemos, a gente falou, estamos classificados. A gente vai sair hoje, a gente vai pra festa. Dorival, tá bom, liberou a gente pra festa. Mesmo tendo jogo de volta. Mesmo tendo jogo de volta. Liberou. E nisso que a gente volta pra São Paulo, a gente foi campeão, acho que paulista, alguma coisa assim nesse tempo. E a gente falou, cara, a gente tem que criar alguma coisa pra motivar a torcida a vir num jogo e incendiar o jogo. Aí a gente falou, pô, o quê? A gente falou, o Luxemburgo. É ele. É o gatilho que a gente precisa. E nisso a gente, campeão é campeão, é campeão. Alguém pegou o microfone, acho que foi o Márcio. Ô Luxemburgo, pode esperar que a sua hora vai chegar. Irmão, o Luxemburgo ligou pro massagista e falou, ó, fala pra esses moleques que eu não quero nem ver eles pintados, esses bandos de filha da puta do caralho. Que isso, cara? Que isso, cara? É, queria matar a gente. E aí, passados anos, depois jogando com o Tardelli, o Tardelli falou, André, você tinha que ver no vestiário. O Luxemburgo reuniu todo mundo no vestiário e falou, esse jogo, se eu pudesse jogar, eu ia jogar, ia quebrar esses moleques no meio. Que isso, cara? É, ficou com raiva, cara. Não apertou nossa mão, não tava nem aí. E a gente amassou eles, ganhamos, cara. Caraca, o time era muito bom, né? Muito bom. A gente tinha essas coisas, assim, de moleque mesmo, né, cara? Tanto que nesse jogo, o Dorival falou pro Dudu, ó, toca a bola no Neymar, e o Neymar vai dar logo a lambreta no primeiro lance. Na saída de bola, pega a bola, toca nele, Neymar dá uma lambreta no primeiro lance, já que é pra incendiar o jogo, a torcida vem junto. E o Neymar fez isso no primeiro lance, e com três minutos tava um azearo já a gente. Que loucura, hein? Que loucura. A gente já sabia, cara, que a gente ia ser campeão. Agora, contra o Grêmio igual, 3x1. Aí o Ganso fez o gol no finalzinho, 3x2. Esquece, pode liberar que a gente tá classificado, Dorival. É mesmo? E o Dorival comprava a ideia. Comprava a ideia? Vai compor. Não tem como, né? O Robinho falava, ganha que tá tudo certo. A gente falava, não, tudo certo, tamo classificado. Claudinho tá mandando o seguinte, pô, eu vi um corte, ele falando que o Neymar fez ele engordar pra cacete. Que história é essa? Cara, o Neymar, eu concentrava com ele, né, cara? E aí, o Neymar, ele comia hambúrguer, McDonald's, em todos os lugares que ele ia. Vamos jogar aí, em Maringá. Tinha que ter um McDonald's pra ele lá. Mas como é que entrava no hotel? O supervisor ia comprar. Do clube? É. Ah, então o cara já sabia. Não, era tipo, irmão, é o combustível do cara. Porra, McDonald's? É. Era todo lugar que a gente ia jogar, tinha que ter lanche. Qual sanduíche ele comia? Cara, era o McDonald's Feliz, né? Ele comia só isso. McDonald's Feliz, não? O Big Mac, cara. Não, é o Big Mac. Eu não gosto muito. McDonald's Feliz é o que vem com brinquedo, pô. É, o Big Mac. Big Mac. Sei que ele queria o Danoninho, porra. É, e eu acima do peso, e a gente jogava, porra, da cacheta, e, porra, Dracena, todo mundo, Arouca, Dracena, Crack, a gente jogando cacheta, e, porra, dava 10, 11 horas da noite, começava a dar fome, e os caras, porra, vamos de McDonald's. E eu, porra, 3 quilos acima, percentual 11, vamos de McDonald's. E aí, André? Eu falei, vamos de McDonald's. O que que tu quer? Eu falei, Big Taste. Porra, o maior. Não, vai começar lá. Eu falei, porra, aí não. Não dá, pelo menos uma batatinha, um nuggetzinho, alguma coisa. Então, toda a concentração, ou era Big Mac, ou era açaí. Aí, meu irmão, não tinha jeito. Mas não rolava um nuggetzinho, nada? Não, não. Era véspera de jogo, né? Não, mas com o Carlinho rolava. Com o Carlinho era impossível no Vasco. As histórias que ele conta do PC Gusmo, que são boas pra cacete. É, mas eu peguei ele um pouquinho no final, acho que ele tava voltando do Dope. Jogou um, dois jogos com a gente só e saiu. Não peguei muito, não, mas com o Bertinho rola tudo, né? Bertinho. O Bertinho, porra. Legaliza legal. Se amarrou no corte, que eu sei, né? Então, aproveita pra seguir aqui o nosso Mundo GV Superbet, porque a gente tá na corrida pra chegar a 200 mil inscritos. Então, compartilha com geral, conta pra todo mundo, dá o like e segue a gente.